Shinba Ushiyama Take 1 Bom dia contrabaixo hoje aqui, bom dia convida com Shinba Ushiyama Vamos rodar a vinheta lá, roda a vinheta Bom dia contrabaixo, bom dia convida com o Shinba E aí Shinba Ushiyama, tudo bem? Tudo bem Shinba, como é que está? Eu conheço o Shinba desde a década de 80 Ele tem muita história É um grande músico, grande educador, professor Também atua na música instrumental E aí, me diga, como está a sua vida e como é que você chegou no contrabaixo? Bom, a história do contrabaixo Eu comecei a tocar quando eu tinha uns 15 anos mais ou menos Mas eu tocava violão E aí, eu comecei na música instrumental já desde essa época Para você ter uma ideia Que legal Tinha dois primos assim que tocavam violão A gente tocava junto, a gente gostava de música popular, né? Milton Ascimento, Chico Buarque E a gente tirava umas músicas do Grupo Dalma Você chegou a conhecer, lembra? Mas na época do Mozart? Antes do Mozart A primeira formação Nossa O Rui O Rui Saleme e o Cândido 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 Isso Que foi lá atrás, né? Lá atrás E... isso daí eu tinha 16 anos mais ou menos, né? Mas aí fiquei um ano mais ou menos tocando violão e... Autodidato 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 Sempre autodidato E aí me interessei pelo contrabaixo E aí eu tinha uma guitarra também, eu vendia guitarra e comprei um baixinho e comecei a estudar sozinho, né? Aí meu pai me levou na Escola Municipal de Música, em São Paulo, né? E aí lá me abriu bastante a cabeça, assim, né? Da parte de teoria, de percepção, estudei quatro anos e meio nessa época aí Você chegou a se formar lá? Não Só fiz mesmo essa parte de teoria, porque pra você fazer o curso todo Era mais ou menos uns oito anos, né? E na época não era obrigatório instrumento Então, como lá na Escola 100% erudita, então eu não tinha baixo acústico, né? Então eu não fiz instrumento, na época era o Sandor, né? Que dava aula lá Mas você fez a teoria E aí eu fiz a parte de teoria, percepção, tudo isso daí E estudava o baixo elétrico por conta de dar sozinho Tirando as coisas Conseguia o método, né? Porque antigamente não tinha acesso, né? Quando eu falo aqui no Bom Dia que a gente não tinha acesso, olha aí A gente tinha acesso nenhum, né? E o Museu do Disco? Você tinha que encomendar três anos pra chegar no disco E uma fortuna, né? Aí a gente conseguia um LP, né? Pra não estragar o LP Gravava numa fitinha cassete E ficava lá na fitinha Vai e volta, vai e volta Tirando tudo, né? Aprendendo E método também não tinha Era muito difícil Muito difícil, né? Pra ter o método da Berkeley só indo lá Da Julie, lá em Nova York só indo lá, não tinha E aí nessa época eu morava com meus pais E eu fiquei Eu tive assim, oportunidade de ficar uns dois, três anos Só estudando, né? Então era tipo oito horas por dia Que legal! De segunda a segunda, né? Porque também a gente mal tinha uma televisão Tinha uma TV preto e branco E internet não existia, celular não existia, não existia nada Também não tinha namorado Então eu ficava dentro do quarto ralando, né? Então foi uma época muito legal assim que eu consegui dar uma boa alavancada, né? Nesse processo de estudo, né? E aí eu também tinha um grupo que chamava Gato Urbano Foi o primeiro grupo que eu tive instrumental Que era o Kiko Moura de Vital O Mozart também Tinha 22 anos eu tocando com Mozart, né? Um molequinho E foi assim também muito legal, né? Uma experiência muito bacana E depois fui tocar na noite e por aí vai, né? Me diga uma coisa aí E quando você resolveu ser um educador, quando foi? Cara, desde o começo eu já dava umas aulinhas assim Mas eu acho que o ponto assim definitivo, né? Pra eu resolver ir pra esse caminho De dar aula, workshops e tal Eu acho que foi uma saída pra sair da noite Sei Porque eu troquei uns 5 anos E eu naquela época tinha um mercado muito interessante assim, né? Na noite que os bares tinha baixista e baterista fixo Eu lembro disso Então eu era fixo de uma casa Fiquei fixo em umas 2, 3 casas Que durou mais ou menos um período de 5 anos E aí os cantores chegavam e tal Foi uma escola incrível assim, né? Mas é o trabalho escravo, né? É o trabalho do peão, né? Pelo menos na época era, né? Muito trabalho Tinha noite que eu fazia 6, 7 entradas Mas é bacana isso Foi muito legal Foi demais Porque era uma grande escola, né? Não, e aí você aprende muito O ouvido fica muito bom, né? Porque aparece um cantor que você nunca viu na vida Aí você só cumprimenta o cara e vai, né? Sobe no palco e vai ver o que vai rolar Só em cima do palco mesmo, né? Então o cara começa lá, você tem que ir atrás Tem que se virar, né? O puro ouvido, né? Então foi uma escola muito bacana E depois, como é... Eu lembro, eu lembro Quando eu conheci você Você tinha um grupo com o Joy Que estourou Como é que foi essa banda? É Vocês gravaram um DVD? Não, um CD Gravamos o CD Não era vinil CD ou vinil? CD Chamava a Bip E aí estourou, né? E aí a coisa mudou, foi? Foi, foi Foi bem legal também Como é que foi essa história? É... Era um pessoal que dava aula no Souza Lima, né? O Joy dava aula lá, eu também E você? O Kiko Moura fazia parte E o Doris de bateria Sim E o Joy com aquela aspiração de sequência e tal, não sei o que, né? Ele tava moderno na época, né? Super moderno, né? E... E era meio na onda da Electric Band Quando apareceu a Electric Band Eu lembro Com aquela parafernália também, né? Cheio de sample e tal, não sei o que E aí a gente fez uma onda assim, nada a ver de... Comparando com o estilo de som, né? Mas é... foi bacana, assim, né? E a gente... Mas realmente você... A partir desse trabalho, não sei se o outro falou Me dá uma... Um up aí Você começou a ser conhecido fora de São Paulo, não foi isso? Sim, sim É... Eu acho que o... Em 94... É... O Faísca Me chamou pra tocar com ele Pô, desde 94 tá tocando com o Faísca? Desde 94, você vê... Meu Deus do céu Até hoje eu tô lá Aposenta o cara, né, Faísca? O Faísca falou Eu não posso te mandar embora senão você vai me meter no pau, né? Foi quando... É... De 94, olha... Então até hoje lá com o cara Meu irmão, né? Ele te adora, ele te adora Falou pra mim, ele te adora E aí isso abriu muitas portas pra mim também, né? Porque eu já em... Já comecei a tocar com ele num show É... Pra gravar um... Um show ao vivo, né? Na época era... VHS... Vídeocassete VHS... É... Vídeocassete E... Foi bem desafiador assim, porque era um trabalho bem difícil, complicado Mas aí você já tava dando aula Sim Já no Souza, né? Já dava aula no Souza Lima Você tá quanto tempo lá? Tem uns... Vinte e... Oito anos Vamos aposentar o garoto, né? Mario, tá tudo bem com você? Eu sou bem fiel, assim, né? As minhas... Com ligações, assim, né? As minhas... Parcerias, né? E eu fico bastante tempo mesmo com o pessoal Que bom! Aí veio o projeto com o Douglas e o pianista Então, é... Justamente Mas é... Só concluindo o que você falou De ficar conhecido fora de São Paulo Acho que foi quando eu comecei a gravar as videoaulas lá no NPO Que você já tinha a sua na época, a Zeb Mania, né? Foi a primeira? Foi a primeira Aí em 95... Eu não sei, eu esqueci a data e nem a quantidade mais É, né? Deu uma esquecida na data Chega uma hora que a gente não tem que falar mais sobre data É, mas foi em 2003, hoje em dia, ó Exatamente E aí, porque a NPO tinha uma boa distribuição Distribuição No Brasil todo Então isso daí... E tinha uma carência, né? Tinha Porque a importação também... A importação também não é como é agora, sim? A Freenote não era tão aquecida como é agora Não, imagina! Não tinha importação, né? Eu acho que não, né? Não, não tinha, não tinha Tinha lá na cidade, lembra? Naquela loja que tinha que encomendar Sim Na mão, não? É Uhum Isso, né? É A gente é dessa época A gente é... A gente é... Não liga, não Ele tá pegando a cola e vai tudo certo Então, as vídeo-aulas, dê um feedback legal Isso E o Sousa Lima Porque todo mundo tá falando dessa sua nova banda, o 3 de Paus, é isso Isso, é Não é tão nova assim, né? Começou... Dentro desse universo que você veio caminhando Isso Uma coisa que você fez depois Já nos anos 2000 Isso Isso aí estourou, hein? É Começou... Todo lugar que eu vou, todo mundo fala de vocês É Começou aí o Douglas e o Maurício Caruso, guitarrista Sei Eu lembro, eu lembro, eu lembro Né? Aí a gente gravou o disco Preto de Cabelo Branco Com bastante, vários convidados, foi bem bacana E aí, num certo momento o Maurício saiu Entrou o Agenor Que tocava a guitarra e o Teclado Agenor de Lourença Muito bom músico também Ficou um tempo também Aí ele saiu e entrou o Bruno Alves, que está atualmente Bruno Alves Você conhece? Bruno Alves, hein, Bruninho Eu estou com o Bruno Alves Aí Inclusive tem um apelido do Douglas que você não sabe, hein? Vou mandar aqui, você manda depois Aí, Batavo, tudo bem? Batavão Batavão Essa eu não sabia por quê Opa Volta aí, você pode Não, deixa quieto Deixa quieto Ele me chama de Rayovaco Rayovaco É que eu estou sempre ligado Tá sempre na pilha Pô, mas que bacana, né? Mas essa gig é boa, né? É, é legal Eu tenho DVD, eu ganhei um DVD Você tem? Eu tenho A gente fez uma homenagem, né? Pro Ayrton Moreira Muito legal Adorei Fizemos um CD e DVD, né? Um CD duplo É Um DVD, foi bem bacana também E a gente, nossa, tocou muito Nos festivais do Brasil todo O Sesc e tal E estamos aí na luta Na correria Você chegou ali pra fora já? Não, não fizemos nada fora Nem na Europa, nem nos Estados Unidos Não, tudo Brasil A gente tem tanta coisa a falar com o Chimba Que eu pulei uma parte O Chimba toca também baixo acústico Sim Como é que foi essa história? Você entrou na Municipal? Como é que foi? Então Um Dois Dois mil Dois mil Dois mil Eu Voltei pro Municipal Aí pra estudar baixo acústico Mas como eu falei É uma escola só 100% erudita Então é Arco 99% de arco Eu lembro que a gente se encontrou Você falava que você estava estudando Nossa Aí eu fiquei pirado assim, né? Gostei pra caramba Desse mundo, né? Erudito E Estudei muito Eu sei Estudei pra caramba Mas eu comecei Quer dizer Tentei começar Nesse Nesse Mercado erudito Já meio velho assim, né? E aí Não, mas pro erudito tem É difícil você competir com a molecada Né? Porque aí você tem que fazer as audições Você tem que fazer, né? Pra entrar nas orquestras e tal É um mercado bem restrito, né? E aí Estudei quatro anos lá E Com o Marco Brucola, né? Meu mestre Grande professor de baixo acústico E erudito E A partir daí Parei de estudar, né? Um pouco Esse repertório erudito, né? Muito difícil E também O arco e tal, né? Direcionar um pouco mais Para o popular Para a música popular Então de vez em quando Eu faço um pouco mais Eu faço um pouco de alguns trabalhos Com acústico Com acústico Com acústico Também com acústico E com elétrico Né? No final do ano passado Eu gravei o DVD do Ron Yvon Que legal Que legal Com repertório Meio jazzístico, né? Sei Standard de jazz americano Sei Cantado, né? Lógico E tudo com baixo acústico Foi bem bacana Que legal, Chimba Muito legal Bom Meu amigo O objetivo aqui do Bom Dia Com Trabalho Com Vida É você passar um exercício Para quem está do outro lado Da telinha E não tem a oportunidade De conhecer o Chimba Que é um grande professor Vamos passar um exercício? Beleza Vamos aí Bom Eu vou passar um exercício aqui Mais para introvisação Você pode usar também Para grooves e tal, né? Mas o pessoal Costuma me procurar bastante Para essa questão, né? Desse assunto De introvisação E É importante também A gente Conhecer Bem Pelo braço todo As notas Do acorde, né? Então Tônica, terça, quinta E sétima Que a gente chama de tétrade E Na música brasileira E também No jazz De uma maneira geral Aparece alguns acordes Maior com sétima maior Maior com sétima menor Menor com sétima Menor com sétima Menor com sétima maior E diminuto Diminuto O acorde sus também Então é legal você pegar a tétrade De todos esses acordes que eu falei E estudar pelo braço Eu gosto de estudar E passar dos alunos também No ciclo de quartas E também para variar no ciclo de quintas Né? Então eu vou passar para você No ciclo de quartas O arpejo maior com sétima maior Então começando em Dó Mais ascendente e descendente A quarta de Dó É o Fá Então você vai para o Fá Depois Bb Bb Pode variar as regiões do braço Né? Depois Bb E Lb Bb Fá sustenido Si Tudo maior com sétima maior Mi Né? Né? Subir do Lá Ré Sétima maior Sol E aí volta para o Dó Então fazendo o ciclo inteiro Você faz Sol E aí volta para o Dó Todos os 12 tons E aí você faz a mesma coisa Com os outros arpes que eu te falei Então é isso aí E aí? Grande exercício, hein? Brigadão, hein? E fale dos seus endorses Esse baixo é maravilhoso, hein? Como é que é esse baixo aí? Então esse baixo aqui É de um Loutier de Goiânia Chamado Pablo Smiljanic E é da SJ A marca dele é SJ, né? Aqui é o modelo Sesión 5 É... É... E aqui ele está usando Capitador Delano É... Circuito John East J Retro Ponte Caller Tarraxas Gotoh É... Madeira Spotted Maple Né? Tem outras madeiras aqui Embaixo que eu estou muito feliz Eu tenho um outro fretless também Jazz Bass fretless E... É um baixo que eu estou... Estou usando já uns 6 anos Tem uma novidade também É... Aqui tem uma brincadeirinha Né? São as luzinhas Os LEDs Que dão um efeito bacana no palco Parabéns, hein Pablo? Como é que é o nome do Pablo mesmo? Pablo... É meio difícil de falar Pablo Smiljanic Eu também sou ferrado Você também... Eu estou com um endorse lá da Alemanha Manuskiz Maruskiz 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 Pablo Tamo junto aí Tamo junto irmão Cordas Cordas eu estou usando Elixir né? É... Desde... Dos anos 2000 Então tem 18 anos que eu uso corda Elixir Graças a Deus Adoro essas cordas São, na minha opinião As melhores cordas do mercado Elixir tem uma durabilidade muito legal E o timbre Também é muito bacana Ela é enrolada diferente né? Tem um... Ela tem um revestimento né? É... É... É como se fosse um teflon Um plástico Que... Impermeabiliza a corda né? Então... O ácido úrico A umidade do ar não penetra na corda Então ela dura... É... Bem mais do que as outras né? Ah que legal É uma corda muito legal Eu recomendo Efeitos... Pedaleira Pedais eu estou usando Furman Né? Os pedais da Furman São... De fabricação nacional E... É bem... Bem bacana assim Tem equalizador Tem... Reverb Tem um reverb muito legal Eles lançaram agora na feira Essa é a última que teve É... 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 E... Que tá aqui no Brasil Já há alguns anos E... Tem uma importação legal Que representa e distribui bem a marca né? Os amplificadores E... É... É bem bacana assim Eles tem um amplificador combo De 12 a 15 polegadas E tem também cabeçote caixa né? Eu tô usando uma caixa 4 de 10 Um cabeçote valvulato Que legal Então, esse é o Ximba, gente, um grande músico. Ximba, você vai tocar agora pra gente, mas eu queria saber suas redes sociais. Onde o pessoal te encontra? O de sempre, né? Facebook, Instagram, arroba Ximba e Xema. E onde você dá aula perto da Teodoro? Como é que o pessoal te acha, chegando na tua escolinha? Então, eu tenho uma sala aqui em São Paulo, lá na Cristiano Viana, fica pertinho da loja Best Center. Aí, tem que... pode me chamar nas redes sociais mesmo, né? Ou telefone, não sei se... Pode, pode. Pode falar o telefone? Pode, lógico. 999-735-509. Como é que é a linha do cara, acho que ele não entendeu. Como é que é? 999-735-509. WhatsApp, é só chamar quem tiver interessante. Então, esse foi o Ximba, me sigam nas minhas redes sociais. Tem um negócio novo, dá o sininho lá, meu canal Celso Pixinga, quero dizer que produção Rita Kifuri, Milano Acascarelli, filmagem e edição. Meu menino, Ricardo Isdei, está aqui hoje, da Adidas, super manager, super executivo, que vai vir, né? Tem o... ele fez também a entrevista dele e vai sair já já. Opa, que legal. E agora você vai tocar pra gente, irmão. Vamos, vamos, vamos tocar. Obrigadão, hein? Opa, que agradeço. Obrigado. Quer falar alguma coisa? Não, é só aí. Então tá bom. Prazer aí, participar do seu programa. Obrigado. Sou grande fã. Grande fã desse mestre aqui. Começou na mesma época, está tudo certo. Então tá bom. Vamos lá. Música 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 Música